Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos de volta com Fallout Shelter E olha só, temos pessoinhas aqui para subir de level e pessoinhas aqui para trazer para dentro da base Bom, eu estou com meus negócios tudo cheio aqui, então eu vou trazer essas duas pessoinhas aqui É, pra essa área aqui né, a área dos nenê Se rolar aqui, beleza E bom, então eu acho que estamos com 14, ainda temos mais 4 vagas para hoje, tá E galera, vocês me mandaram os nomes aí, então eu vou começar a colocar Eu tenho mais nomes do que pessoas, então eu vou colocar alguns, tá E vou deixando os outros para os próximos vídeos Lembrem que não precisa mandar de novo o nome, eu já anotei, tá, a lista está pronta Quem já deixou o nome, já deixou, tá, então só a pessoa nova vai deixar o nome aí E eu vou adicionando na lista, beleza Então é isso, liberamos, eu acho que é a Mad Bay aqui para fazer, o que foi? É a Mad Bay, vamos bloquear para fazer os Steam Packs Mas eu preciso de gente com inteligência, eu acho que eu tenho uma pessoa com inteligência aqui E outra coisa, eu vou colocar os nomes agora Mas seguinte Seguinte galera, só para... não, onde é que é? Ah, tem uma coisa aqui para completar, ó, vou completar aqui Que é alcançar 100% de felicidade Collect 3 outfits, né, isso aqui vai ser difícil Essa maletinha que eu não vou conseguir, porque eu preciso equipar um cara com uma roupa E eu não vou conseguir roupa se eu não abrir a maleta Então eu vou ter que abrir a outra maleta ali Mas antes eu vou ver o negócio dos nomes O que é que eu quero mostrar para vocês? Aqui ó, status Nós temos 10 moradoras mulheres e 4 homens Ou seja, a maioria dos nomes que eu recebi foram, né, de homens Então, tipo, não tem o que fazer, galera Não tem o que fazer, vou ter que colocar, né Eu tenho um nome de mulher, que pelo menos deu para identificar pelos comentários Que eu vou colocar numa mulher e os demais vai ser aleatório Então os primeiros que eu recebi eu vou colocar nos carinhas e os outros vai indo para depois, né Então, seguinte, nós temos aqui o primeiro nome, o Pedro Henrique Então, deixa eu ver qual dos caras mais antigos Pode ser esse aqui Tá, o Pedro Henrique Pronto, aqui o Pedro Henrique Depois nós temos o Mr. Biel O Mr. Biel tinha uns números no apelido dele Mas eu vou tirar porque eu não vou ficar falando dos números, né, galera Então, né, 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 né Depois, aqui, uma pessoa que falou que eu não ia acertar o nome dele, né Mas vamos ver se eu vou falar certo Stefan Menezes Pelo menos do inglês eu acho que é Stefan, né Mas poderia ser Stefan também Então, me diga aí qual que tá certo, o primeiro ou o segundo Então eu vou colocar aqui Pronto, Stefan Menezes Depois me diz se eu falei certo Aí, deixa eu ver se tem mais algum carinha Não, só tem quatro, né Aí, aqui O LOL Ok E daí, depois, né Partiu pra, partiu pras galera, mano Pras galera mulher Tirando pelo fato de ter esse negócio de Olha aqui, ó Estão conversando aqui É louco, mano Que é esse aqui mesmo? Ah, o LOL aí, trovando a mina Tirando pelo fato de ele ter esse negócio da reprodução aqui Eles poderiam ser assexuados, digamos assim, né Até, pra Pra ser mais interessante Mas, bom Vamos colocar aqui o próximo da lista, então É... Cocu Tem várias Tem várias pessoas aí que deixaram o nome Que é a galera que tá lá no meu Discord também, né Então Galera que quiser Conhecer o Discord Vou deixar o link aí na descrição A gente bate papo lá Combina de jogar É bem legal Próximo da lista É a Thaís Então eu peguei aqui uma pessoa Com mais inteligência Aqui pra colocar a Thaís, mano É isso aí Bora, Thaís Depois Temos o Vitor Souza Ok Opa Que que é isso, mano? Por que que deu fogo aqui? Não aconteceu nada Não dei rush Não dei nada Nós temos bem de energia agora E estamos com É... Comida Que tá pegando um pouco mais Eu acho Por enquanto Então provavelmente vou Providenciar logo comida, né Tá, coloquei o Vitor Souza E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pause aqui nos nomes E vou abrir a maletinha, galera Eu quero ver se tem alguma coisa interessante Que eu vou... Eu vou tentar ver se pego uma pessoa lendária Pra mandar pra fora, né Vai, vai, uma pessoa Não Nunca cola, não Quero uma pessoa Droga A roupinha de inteligência É bom pra depois Mas eu queria uma pessoa, né, cara Queria uma pessoa Droga, 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 droga Opa Aqui Apareceu a recompensa aqui diária, né Boa Mais uma graninha pra nós E... Eu não tenho nem... Eu tenho umas pessoas... Eu tenho umas armas boas Mas não tenho nem ninguém bom Pra mandar pra fora, né Tem essa... Grace aqui que... Tenha bastante agilidade Talvez mandar pra fora Tá, então eu vou seguir botando os nomes aqui Eu vou botar o... JV Gamer Aí, JV Bom Aí... O Guilherme Guilherme Souza Guilherme Souza Pronto Ahn... Olha aqui Esse aqui já tão bem... Bem chegadinho Vamos ver Essa aqui eu vou colocar por último Vamos ver quem é que vai ser o sortudo da lista Cair nessa... Nessa aqui, mano Ai, ai Tá, aqui fechou, né Aqui o Stefan Aqui, então Agora o próximo Low Coupé Ok Aqui O Mose Kick O Faber Aqui Pronto Acho que é Faber Que fala, né Qualquer coisa me corrija aí Então Faber Aqui o Thiago Otaviano E acho que... Já deu Dos outros Já deu Deixa eu conferir aqui Até isso Só tá sobrando essa aqui E essa aqui, então Vai ser O Fabibo E é isso aí, galera Os demais nomes, tá Vão ficando pros próximos Que chegarem Pros próximos dealers que chegarem Então fechou Fechou os nomes por enquanto Aí tá aqui Lista Vamos ver quem a gente vai construir Eu queria que chegassem mais pessoas Pra gente Que estranho até não estar chegando pessoas, né No episódio passado Não parava de chegar pessoa E agora não chega pessoas Olha, eu posso... Vender uma arma ou roupa Agora que eu não tenho nada Eu acho que pra vender Não Eu tenho as três armas Que falando nisso Eu vou equipar Eu já tinha equipado A pistola, né Aqui nessa mulher Então Tá, o Cocu Agora Aqui o Vitor Eu vou dar Uma das armas aqui Eu acho que pode ser A arma de plasma, tá E a... Não, peraí Eu vou dar a minigun A outra arma Eu vou deixar de backup Eu acho Pra qualquer coisa Que der problema Baratas que aparecer E eu dou pra alguém De algum dos outros Dos outros quartos Ou na... Na iminência O que que foi, meu? O que que foi? Na iminência de alguma invasão Eu dou pra alguém, tá? Aí O Loh e o Fabibo Tão indo, galera Tá? Eu quero felins Então, eu quero felins Quero felins Aqui pra gente aumentar A nossa população Population Population, mano Population Isso aí Bom É... Por enquanto Eu não sei se vale a pena Eu... Deixa eu ver aqui Eu acho que Não tem ninguém Com muito Inteligência Nessa parte aqui Mas Eu poderia trocar Alguém aqui embaixo Pela Thaís E botar a Thaís Fabricar Steam Packs, né? Então pode ser isso Eu acho que seria interessante Ah, na real Eu posso fazer o upgrade Aqui da... Do dinner Pra gente conseguir Um pouco mais de comida Acho que seria bom Aqui fazer o upgrade Do dinner Aí Legal Boa, boa, boa A Mad Bay Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Mais o negócio do dinner aqui Que eu vou deixar sem ninguém Por enquanto Ah... Tá Destroy Blá, 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 blá Aí aqui Eu vou construir Um elevador Tá? E aqui nesse lado Eu construo A Mad Bay Beleza, beleza Mad Bay Aqui Beleza Aí a gente coloca A Thaís pra cá Pra produzir nossos Steam Packs E você... Não, esse aqui tem um de força Não Você também... Ué Eu achei que tinha alguém Com dois de força aqui Não A... A... O Fabibo tem dois de força Então vai pra cá Que a Thaís também tinha dois de força Então tá A equilíbrio E a Thaís fica produzindo Os Steam Packs Aqui pra nós Very nice Boa Thaís Isso aí Por enquanto aqui vai ficar vazio Né E aí eu... Eu vou dar Upgrade aqui Eu sim Jogo... Pela experiência que eu tenho do jogo Que não é muito assim Eu prefiro É... Deixar dois assim E dar o upgrade Até o final E o do lado Eu depois dou o upgrade Porque aí no final Eles se juntam em três Só que se eu juntar em três Logo no começo Fica muito caro De dar os upgrades Então fica bem complicado Assim pra quando tu tá realmente Ah nossa Tá faltando comida Eu preciso dar o upgrade Aí tá Mil e quinhentos Dois mil Pra caps Pra dar de upgrade Vai ficar bem carinho Ah Olha só Eu tenho Uma missão Que é equipar Um morador com uma roupa Agora eu tenho uma roupa E vai ser aqui pra Thaís Que Ah Opa Aqui eu tenho um negócio Que é de Mais inteligência E ótimo A gente vai produzir Steam Packs Bem mais rápido E veio uma maleta Bom Eu queria essa maleta Pra abrir a outra junto Mas agora eu já vou abrir Então porque Eu quero pessoas 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 Eu quero uma pessoa lendária Por favor Uma pessoa lendária Nem comemorei agora Porque eu achei que não ia vir Pessoa Mas veio uma roupa legal Mas se eu não tenho Ninguém pra colocar Não adianta nada Aí Boa Isso aí Aí Isso aí Agora sim Agora a gente tá falando Agora a gente tá falando É Sério Mano Agora a gente tá falando Sério Mano Esse cara aqui Ele vai se chamar Alucard Quem pediu Quem pediu pra colocar Esse nick Não é o nome Do youtube Então eu acho Que é uma pessoa Muito viciada Em Cassiovania Legal essa máscara Do Alucard Mano Gostei 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 Alucard Alucard Meu filho Você vai ser Meu guerreiro Especial Tá Olha só Ele não tem Tanta agilidade Assim Mas ele tem É Bastante endurance Que é bom Pra exploração Né Endurance é como se fosse Resistência do cara Então ele resiste Mais tempo Lá fora Mesmo sem ter Agilidade Então o que que eu vou dar Agora eu vou dar A arma de plasma Pra ele Deixa eu ver se a outra Roupinha vale mais a pena Esse aqui Dá percepção Percepção Seria interessante Talvez eu dê Essa aqui pra ele Porque ele já tem Um pouco de sorte Já tem um pouco De endurance Talvez uma roupinha De De percepção Seja interessante Aí é legal Porque essa Seria É uma roupinha Que imita O A armadura Que tem no jogo Mesmo né Fallout 4 lá No 3 Acho que tem também Então seria interessante Acho que dá Pra esse cara Fazer as explorações Opa WTF Aqui Ai meu Deus Agora não tenho arma Ah não Tenho uma pistola Pra dar pra ela Vai 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 Thaís Mata essa barata Aí boa Tem ratinhos aqui Tem ratinhos aqui Aí aqui água Show Vamos ver a missão Coletar 100 de água Tá Essa aqui Com o tempo vai né Coletar 3 outfits Tá Agora a gente vai mandar O cara pra fora E de repente Dá sorte De conseguir mais uma roupa E vender uma arma Ou uma roupa Isso aqui eu acho que Eu vou tirar fora Porque tão cedo Ah isso aqui Tranquilo Vou ganhar uma maletinha Inclusive daqui a pouco Aparece alguém É Com Level mais alto Tá cara Você que está aí Sozinho E parado Vamos fazer alguma coisa Vamos Deixa eu ver O que você pode fazer Não tem muita agilidade Pra colocar aqui Na comida Mas também Não fiz Não sei se eu faço Não Não vale a pena Eu acho que eu vou colocar Ele aqui produzindo comida Mesmo E vou fazer o upgrade Aqui do Do power generator Acho que seria uma boa Agora Porque se a gente Fizer mais Com qualquer construção Agora que a gente faz A mais Agora fizer a mais A gente vai deixar Muito debilitado Nossa parte de energia Então eu vou esperar Aqui Só ele gerar E aí eu faço o upgrade Aí Gerou aqui Tá Bom Agora a gente Você vê que eu estou cheia De energia Mas é que eu acho que A barrinha essa daqui Vai ficar muito lá em cima Se eu Se eu não fizer o upgrade Agora de energia Eu não quero correr riscos Então eu vou fazer o upgrade Aí Agora sim A gente está mais propício A fazer um novo quarto de água Se precisar Ou uma outra coisa Que precisar Bom Eu vou mandar então O alucard Para a wasteland Tá Explorar Vou mandar ele com Steam pack Ok Eu sei que Para a gente conseguir Um negócio mais eficiente É melhor mandar o cara Com mais atributos Deixar ele mais tempo Fora Mas o que eu vou fazer Eu vou mandar ele Assim que ele conseguir Uns dois itens Três itens Eu mando ele de volta Trago ele de volta Vou ficar cuidando Pelo Que eu estava fazendo No meu jogo de teste Se eu deixar Acho que dá para deixar Umas duas Três horas De boa Fora do vault Com essas Coisas que ele está aí Que ele aguenta Mas aí eu fico cuidando Sei lá De uma e uma hora Eu dou uma entradinha Para a gente ver Então eu vou elevar O nível do cara Vou ganhar Uma maletinha Mas eu vou deixar Para abrir Essa maletinha No próximo episódio Então é isso Espero que vocês tenham gostado Eu estou bem feliz Com a participação De vocês Em relação A parte dos novos Então quem chegou Novo aí Quem não deixou Ainda o nome Deixe Quem já deixou Já está na lista Não se preocupa E é isso aí Não se esqueça de deixar O like Para apoiar a série Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo Tchau